E aí pessoal, mais um vídeo, bora reagir a mais batalhas da Norte Valhalla rapaziada, se inscreva aqui na Batalha da Norte, se inscreva no canal da Batalha da Norte, se inscreva aqui no canal RimaSuloHD, então bora lá reagir a mais alguns fatalities e buttlines insanas, Batalha da Norte Valhalla, bora lá e deixa o like hein. Dois é semanalmente, espanco lá na Big Four, hoje é no Valhalla, mas fica tranquilo que hoje vocês vão pauvala, e aí Salvador, é bom reencontrar tu, que eu voltei com o inferno com o crânio de 3.000 tipos. Sabe por que que ninguém grita pra vocês? Porque eles sabem, e o Yungui é meu maior freguês, semanal no Big Four, pode ser no estadual, e hoje você toma a coça igualzinho no Nacional. Pode falar que é clichê, vamos dar um argumento, se cê para de perder, me desculpa até falar, olha como o jogo vira, nós trabalha com a verdade, você vive com a mentira. Nós não vive com a mentira, pode assumir que é clichê, você mandou e depois cê falou, que assumiu que sua rima é clichê, é você. Cê entendeu? Por isso aqui Big Mike, pra mim você é um boroca, cê ganha no Nacional, mas é meu freguês aqui na Norte, cê quer CPF na nota? Já que é pra assumir as coisas, então vamos fazer assim, a rima do Big é clichê, e a sua rima é ruim. Você disse que matou até pitbull, tá achando que matar é fácil, só que corote não laste, corote arranca pedaço. Uou, sozinho pelas crianças, ou ele precisa chegar cercado de homens que são seguranças? Eu te bato, eu te mato, pois a sua rima é feia. O que você fez em dois anos, eu fiz em seis meses, rimando em batalha da aldeia. E aê? Vai deixar? Ah, sem maria. Aí, demorou, demorou. Ei, ei, vem, 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 rimase em três, dois, um. Ele conseguiu fazer na batalha da aldeia, onde tinha panela semanal. Mas responde mano, quando o guri conseguiu ganhar algo estadual. Sem maldade, ele nunca conseguiu. Pra mim você é o MC mais pipoqueiro do Brasil. Vem, 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 vem. Não deixa cair não, certo? Vem, vem, rimase em três, três, dois, dois, um. Mas pipoqueiro do Brasil, não entendi essa parada. Mas o que você fez contra o Martezinho na semana passada? Você é o pipoqueiro, eu mando se fuder. Fui pro nacional e fiz bem mais história que você. Gostei dessa rima, então vamos fingir que sim. A história do Yonguinho é chegar lá e perder pra mim. Por quê? Eita. Aí. Nós é monstro fora daqui, então se acostuma. Mas fora de São Paulo, vocês não são porra nenhuma. Nada é porra nenhuma fora de São Paulo, na verdade a gente é cruel. Fora de São Paulo, você vai pra FMS tomar um Popo Neo. Você falou que é pitbull, só que pra mim você é um boroca. Tá com o rabinho entre as pernas, o estilo coiote virou estilo cocota. Eu não vim com segurança, só com os parceiros da minha quebrada. Não ando com segurança, truta, minha segurança é cromada. Você fez história lá na aldeia. Aí parceiro, parabéns, então pode crer. Só que o que eu fiz no som, você nunca vai fazer. Espera, minha vez vai chegar. Porque eu sofri o como iglu. Você acha que você é fodá, mas agora eu vou falar para tu. Hoje você cai, eu te mato. Você não entendeu, eu falo pra tu. Eu vou enfiar o seu estadual no mesmo lugar do MVP no seu cú. Ó as ideias, falaram do nacional. Mas pra chegar lá, eu dei minha vida no estadual. Eu não fui igual o guri que desistiu. Então me fala quem tem mais moral. Aquele covarde que só insiste, é o soldado que insiste até o final. Não merece, por isso que contra os três o nível desce. Por isso que eu mando rima e o quarteto cresce. É os fora do eixo, aqui é os fora de série. É desse jeito, manda o punch após punch. Então já se prepara, pois já vem o avalanche. Vocês perderam, nós que vai ganhar essa folha. Onde já se viu três rugão na maquininha. Três rugão na maquininha, mas sabe nós se lixa. Três rugão na maquininha, perdeu, não caiu a ficha. Ele é o fora de série, quando tá na quebrada. Em Netflix, a temporada cancelada. Você não é o que mais vem, aqui é o fora do eixo. Um fora da curva e também fora do queixo. Você falou sobre três rugão, do improvisado. Que eu saiba, o nacional é do Ioro Incorporado. Ei, ei. Dois, um. É do Ioro Incorporado. Só que agora eu vim do gueto. Os melhores fora do eixo é ele e o japa. E eles não fecharam no seu quarteto. Ah, é foda. Sem maldade. Essa rima agora foi véia. Netflix, é sintonia. Cês acabou de cair nas ideias. Vai ser chato pra caralho quando você vê rima. Ah, meu pivete, por isso que ele é comum. Ele vem dizer que tem melhor. Só que essa para nessa usur. Quando tá nessa batalha, você sabe que o meu papo é papu. Não tem melhor, ninguém é um porro. Todos e todos morram. Ah, ô Tonhão, que papinho. Vai se fuder. Não tem automoção. Eu sou melhor que você. O campeão nacional é o Ioro Incorporado. Por causa dessa desgraçada que voltou errado. Ah, se pegar do som, o bagulho vai ficar doido. Vitor daqui na frente, é que eu não sou afeto. Ele até chamou a KN de Nizeraf. Ele tá com trauma que caiu na primeira fase. Isso é Netflix, você tomou no meio. Aqui eu vejo um covarde e dois homens e meio. Já que é nacional, eu dou minha cara a tapa. Aê, pretona, devolve o nacional do japa. Vem, vem, vem assim, vem assim. Um, três, dois, um. Realmente o japa ganhou. Não tá no quase. O CROI pra KM perdeu na primeira fase. Vamos fazer assim, vai se fuder. Ela devolve quando você devolver o estadual do JP. E aí, vem, vem. Ei, 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 ei. Vamos, 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 vamos. Mano, vamos no simples, vamos no simples aí. E mas em... Ele falou que o japa perdeu roubado mesmo. Só que ele aqui é comum. Mas depois falou do Marte sim. Não era um por todos e todos por um. JP é o nosso parceiro. O JP também é um de nós. Você quer falar da Batalha deles, não bate cabeça pra glen. ! Quer bater cabeça? Então pense. Antes dessa batalha é b recrear. Quer chamar lá pro bate cabeça? Tá falando com o cearense. Tá fodido meu mano. Por isso eu chego na quebrada. A vergonha de São Paulo é culpa dessa desgraçada. Demorou, 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 demorou Acho que o Japão ganhou, agora que eu te derroto Nenhum cara do seu quarteto gostou do seu voto Eu ganhei do Jota, e eu nunca fiz o Pix Nós é os Fora de Série, a morte da Netflix Yeah, yeah, rimase três Eu já fui pro nacional, porque eu fui classificado Também foi pro nacional, os que estavam do meu lado Você foi, você também, e lá foi derrotado Já o Vasco, porque fala de nacional, desgraçado É isso rapaziada, reagimos a mais um vídeo aqui Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like Agradeço a você de coração pelo apoio e pelo carinho Todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal RimaSolo HD Tamo junto, é nóis, falou Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau